Música Olá rapaz, o que que fala? Eu sou o Silvio Cero, bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, olha só que incrível mano, 28 títulos de PS3 e só tem filezinho hoje galera De todos esses jogos aqui, apenas dois vão pra minha coleção e eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo E é claro, se tiver interesse em comprar qualquer um desses carinhas, não se esqueça de me chamar no Instagram O link está aqui na descrição, manda mensagem lá, escolhe o seu joguinho e a gente fecha lá o preço bem bacana pra você E é claro, não se esqueça também de clicar no like e de se inscrever aqui no canal, que muita gente assiste o vídeo Mas não clicou ainda pra se inscrever, então se inscreva e ativa o sininho pra você não perder as próximas caçadas que eu faço aqui Porque aqui nos vídeos a gente traz muita coisa mesmo, tanto pra coleção e tanto pra venda, beleza? Então bora lá! A caçadinha de hoje foi topzera demais pessoal, porque aconteceu algumas coisas, eu peguei dois pacotes de vendedores diferentes Também fui em duas lojas que eu peguei alguns games aqui nas redondezas da cidade, então só teve filé Começando com ninguém mais, ninguém menos que Amazing Spider-Man Esse daqui está em espanhol, basicamente toda a sua arte aqui Mas o game é americano, como vocês podem ver, The Amazing Spider-Man, bonitinho E tem tudo que tem na versão americana, não muda absolutamente nada Esse é um dos títulos caros que eu possuo, então esse daqui está apostando a 100 reais Então se tiver interesse nesse carinha, já me chama lá no Instagram, porque esse vale a pena Temos aqui também Splinter Cell Trilogy, óbvio que eu vou trocar essa caixinha rasgada, tudo E aqui está o preço que eu paguei nele, 60 reais, acho que dá pra vocês verem Está completinho aqui com os e-cards, com o seu manual também, olha só que perfeição, galera Muito top mesmo, esse daqui eu estou passando a 75, então meu lucro nele dá pra vocês verem aqui apenas de 15 reais Até porque eu vendo a maioria dos games de PS3 por 25 E essa trilogia aqui, que eu acho que até de PS2, vai ficar aí um valor de 25 também Então 25 por jogo, 75 reais, bem top Temos também Dantes Inferno, esse daqui eu também peguei na lojinha aqui na cidade Paguei 50 reais, e esse daqui eu passo a 70, tá certo? Porque é sempre o valorzinho que eu tenho, tem até nota fiscal aqui, ó De compra, bonitinho Olha só que bacana, tá bem top mesmo, cara Esse aqui eu fiquei bem feliz quando eu vi lá na lojinha E gostei do preço, né, porque como eu vim da 70, eu tenho 20 reais de luz Bom pessoal, antes de eu prosseguir, deixa eu só mandar um recadinho pra vocês A minha tia fez uma aposta com o professor lá da escola dela, né E ela acabou perdendo, então ela está precisando arrumar alguns inscritos pro canal dele Então eu vou deixar o link do canal do professor aqui na descrição Que ele vai dar aulas de esportes, essas coisas, pelo que eu estava vendo lá pelo canal dele Se você se interessa por isso, se inscreva lá, que ela pediu pra eu dar essa moralzinha pra ela Então eu estou fazendo isso aqui, tia, muito obrigado Temos aqui também Guitar Hero Smash Hits Olha só que bonitão, esse daqui está completasso, galera Eu paguei 50 nele e normalmente eu venho nesses games de Guitar Hero tudo a 50 mesmo Então eu peguei mil burro das ideias, então eu vou passar ele a 60, tá bom? E vale bastante a pena porque os anúncios que eu vi no ML estão quase a 100, mano Então eu achei bem caro pra falar a verdade Temos também Minecraft Playstation 3 Edition, sensacional Ele tem até aqui, olha que bonito, topzera Ele não tem manual de fábrica mesmo Esse é 70 reais, tá? Temos aqui 3 títulos PES, 2012, 2013 e 2014 Apenas 10 reais cada um, todos completinhos com seu manual Esse é dos bons, hein, galera? Olha isso, mano Caterine Um jogo aí bem mais caro e também relativamente mais raro, né? Por ser da própria Atlus, que tem só games raros mesmo Olha só que lindeza Estou passando esse a 120, tá? Eu acho que é o melhor preço que dá pra fazer nele Nós temos também Fórmula 1 2011 Esse daqui sem manualzinho, então apenas 25 reais Esse daqui, que é o Fórmula 1 2014, galera Ele é relativamente mais caro mesmo E é bem mais raro de achar Esse está a 70 reais, viu, pessoal? Porque é o último lançamento do console também Da franquia Fórmula 1 Então é um excelente título Eu peguei o meu recentemente Tá aqui, ó Olha só que legal Novinho em folha Bonitão Então esse daqui eu estou passando pra vocês Porque eu já possuo agora pra coleção Temos aqui Assassin's Creed Brotherhood Eu acho que eu estou meio desenquadrado da câmera Peço desculpas Desculpas Tá aqui completado também Ele tem aqui, pessoal Só um quebradinho na parte de baixo Mas nada muito grave Sensacional mesmo assim Penas 25, hein? São vários títulos de 25 que eu vou mostrar agora, hein? Temos também Watch Dogs Blue Label Completinho Bonitão Completinho assim, né? Porque ele tem só um encartezinho Ele não tem manual de fábrica mesmo Mas pelo menos assim é bem bacana O jogo que vai ficar pra minha coleção finalmente Que é o Battlefield Betty Company Ultimate Edition Esse aqui é o 2 Eu tenho um só na Great Attits A Black Libra daqueles jogos é chato pra caramba pra achar Esse também foi muito chato pra aparecer nos lotes E eu fiquei bem surpresa Então finalmente eu ganhei pra coleção E eu vou deixar ele aqui, certo? Próximo nós temos Eleanor Jogo clássico da Rockstar Não curti muito assim ele Mas tá completado também Lindaço Esse vale bastante pena Por apenas 25, né? Temos aqui Core de Black Ops Também bonitão Olha só que bacana Topzera demais Completinho Alguns games desses daqui estão reservados Acho que tem uns 4 games reservados, tá pessoal? Então fiquem ligeiros que eu já vou falar quais são Pelo que eu lembrar Temos The Last of Us O único joguinho aqui de 50, certo? Porque desse lote mesmo É o único jogo de 50 Porque como eu falei pra vocês Eu peguei basicamente 3 lojas 4 vendedores diferentes Então vem bastante coisa Nós temos Assassin's Creed aqui na Great Attits Muito lindo, cara Olha só pra isso A caixinha tá impecável Olha esse manual, mano Que coisa linda Isso aqui foi a primeira edição que eu tive do Assassin's Creed na vida Foi em Great Attits também Que eu tenho na coleção até hoje Olha quem resolveu das caras aqui FIFA 19 O último lançamento da franquia da FIFA para o Playstation 3 Para o console de 8ª geração Vem com seu encartezinho também Topzera demais Nesse aqui eu fiquei feliz, cara Bacana mesmo Porque eu não tinha na coleção E finalmente eu tenho Então eu vou deixar aqui também Fiquei quietinho na paz God of War 3 Muito lindo Esse daqui tá reservado pro nosso querido amigo Luiz Rostin Olha só que legal Muito bacana Já reservou lá no Instagram Por isso que é importante vocês seguirem, pessoal Porque eu sempre consigo reservar dependendo do que eu consigo por ali Nós temos aqui Assassin's Creed 3 Eu já tô mostrando a capa aberta direto Eu tô meio tentando roxar o vídeo aqui Não sei porquê Vamos com mais calma aí Tá bonitão Mais um clássico Code MW3 Esse aqui tá reservado pro nosso amigo Jibes Muito bonito Eu vou trocar essa caixinha dele talvez Porque tá com um rasguinho aqui na parte Meio amassado também Então eu não gosto de deixar alguns games assim E quando vem jogos de esporte Eu sempre consigo pegar as caixinhas dele que vale mais a pena Temos também aqui Medal of Honor Limited Edition Beleza? Muito bonitão Esse daqui também está pro nosso querido amigo Jibes Completar São em todos os encartes aqui Excelente game É bem bonito ele por sinal Temos Mindy Club Los Angeles Complete Esse daqui, pessoal Ele vem acho que com algumas DLC já embutida no disco Porque o Black Label dele não existe É Complete Edition Então eles lançaram na Great Edition Já com esses conteúdos extra aí Então continua 25 dessa vez Porque eu paguei bem barato no lote E dá pra fazer esse descontinho pra vocês Que normalmente esse tipo de jogo eu vendo a 30 né Quando tem conteúdo a mais FIFA 11 e FIFA 3 americano Completinho apenas 10 reais cada um Temos outro Gran Turismo 5 Que eu já peguei de mão Não vou nem abrir esse daqui E por fim Rock Smith Mais um joguinho aí Que você precisa da guitarra Esse daqui é bom só pra galera que quer colecionar Mesmo ainda não possuir a mídia física dele Então galerinha Olha só pra isso Mano Vou tentar pegar aqui pra vocês verem Olha só O tanto de jogo que veio hoje Só jogão também Então se alguém se interessar em qualquer um desses títulos Não se esqueça Me siga no Instagram Link na descrição Tem outros títulos disponíveis de PS3 também Se você tiver interesse Nada é muito relativo Mas uns joguinhos que eu acho que vale a pena Pra você iniciar Ou já pegar alguns games Da sua própria coleção Que você já tem Beleza pessoal Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Não se esqueça de clicar no bendito like De se inscrever no canal Clicando neste botão que apareceu aí na sua tela Tem mais essas duas últimas caçadas Que eu fiz no canal Que vale a pena você conferir também Teve bastante item legal pra coleção E também pra venda Muito obrigado a todos Fica com Deus E fui Peace